Senta de latim Senta de latim Para a nossa alegria Senta de latim Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Ai, 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 ai Assim você matou, papai Ai, 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 ai Você te pega, eu te machuca, eu te barulho Ai, 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 ai Assim você matou, papai Para a nossa alegria Senta de latim Senta de latim Para a nossa alegria Senta de latim Senta de latim Senta de latim Senta de latim Para a nossa alegria Para a nossa alegria Ai, 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 ai Assim você matou, papai Ai, 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 ai Você te pega, eu te machuca, eu te barulho Ai, 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 ai Assim você matou, papai Ai, 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 ai Ai, 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 ai